Então partiu Aí G20, agora eu vou te falar Por que eu não preciso nem jogar SD Você vai ver agora Porque eu sou o melhor jogador de SD do Brasil E você sabe Porra, caralho Não tem igual Você vai ver agora Depois a gente conversa Então no fim da partida você me diz Eu sou horrível no SD Porra, não troquei quase Vou dar um rush do galeto ali na arma Não troquei quase Acabou a bomba, alguém Germic me travou, namorou Tem uma casa da vovó já Fala que eu ia dar facada Ah, não Tem MP aí, quase me ferrou Eu tô olhando açougue aqui e não veio ninguém Vou avançar aqui O outro tacou a bomba, ele foi lá É, tô plantando medo Aí, o cara tá bem Pegou Vocês me deixaram sozinho Quem manda é a bomba Vocês tem que cobrir Quem manda é a bomba Quem manda é a bola também? Então, eu sou os dois Porra Você era a bomba e a bola Boa Eu não tô vendo esse cidadão não Tava lá na casa do meio No hotel Atrás, Gustavo, atrás, atrás, atrás Tá lá ainda Tá lá ainda Tá zoando Epa Lá dentro da soga Tá lá na casa do meio Acabou de descer Desceu? Desceu Pegou a escada Se saiu Ele vai sair atrás Vai sair atrás Bora postar Olha aí Olha aí Falei No Get slapped Você não fez isso Tá re-ended Tira o embote aí, JV Tira o embote, JV Olha isso Ele me deu dois burst, velho Cara Ele vai ter Ele vai precisar Até o resto da sua vida, JV Velho Pra mim morri Quando eu comecei a tomar tiro Eu morri Eu só continuei atirando Falei, foda-se, né? Morrer mesmo Eu, cara Eu te xingaria, de verdade Eu nem te falo o que é isso aí Eu até eu te xingaria Se eu tomo uma coisa dessa Porra Tava leve, tipo Caralho Depois a gente fala que é bugado Ele fala que não Lá em cima da casinha lá Lá dentro da casa No andar de baixo também Hotel aí Bomba Bomba tal aqui no Casa do meio também em cima No posto Olha aí se ninguém Desse da casa do meio Pra vir aqui pro açougue, por favor Açouguei contigo aí, Gustavo Ah, de sniper aonde, mano? Ó, desceu, desceu, desceu Lá na casa do meio, mano Pegou o da casa do meio Do jardim aí? Peguei Mais um só Ele tava ali na casinha Lá no papelão É, lá no papelão Não, ele tá lá no papelão A bomba aí, Gustavo A bomba tá no posto Tem um cara atrás do carro aqui Começou a cair o mundo aqui no Rio de Janeiro Cara, caiu um toro Ó foda aqui hoje de tarde, velho Nossa, olha isso Olha isso Sério? Bevei Ele tá de 12? Não sei, velho Ele me deu um tiro Tentou trocar, acho que foi sniper Ainda tá na kill Que porra, ainda deu headshot Ainda deu headshot Acho que eu peguei um... Não, não peguei Eu peguei, Elstorne Sei lá Não, não peguei Vai morrer e não vai pegar Com certeza Ah, tô rushando Vou rushar pra B de novo Nossa, Guilherme Tô chovendo aí Caralho, Guilherme Aumenta a sensibilidade agora, velho Passou um caso do meio Passou um caso do meio Não, voltou, voltou Avançou Tem um posto Ali no cantinho Caralho, boa, Guilherme Aumenta a sensibilidade É que caiu o mundo Boa, Lucas Lucas, é o cara no meio Me lembra de aumentar Seu salário depois Eu acho Caramba Ah tá Você vai fazer esse kill Você tá dando quadrado Boa Aí É isso mesmo, Guilherme Vamos dropar um donut Voltei Lá sem scuff Ah, não joguei esse round, né É um round mesmo Ah tá Não vem com essa não Vem com essa não Vai dropar Aí, eu tô com mais Tá arrumando aqui a sensibilidade Pensa na janela, porra Aí, você sabia se eu tivesse Se eu colocasse loadstar Eu pegava, velho Porque eu acho que é mais Um kill eu pego loadstar Se eu tivesse E você tá tão consciente assim Que você vai morrer na próxima É, pica, hein, cara Vou fazer TK Não, mata ele aí Dá um kill nele aí Cadê você Aí, é mancada, velho Sai daqui Sai daqui, eu vou te matar Na moral Você tá onde? Não, não, não Para que essa porra Para que essa porra Eu deixei fraco Tem um em cima Da casa da vovó aí Da casa do meio, aliás Já levei um embaixo Tem um em cima Tem não? Matei Tem embaixo Na verdade Falei que tinha Tá bom botar aqui Tá bom botar aqui Ele deve ter passado Lá por trás do posto Lá na casa da vovó Cara, ele não usa estoque, velho Na M8 Nossa, o que não tem ninguém não Vou avançar Pra dar uma olhada Vou dar um ping aqui No Lightning Pra ver onde ele tá Nossa, ele tá aqui na base ainda Tá vindo aqui pro Uai, uai Filho da puta Para com essa porra Não Ele tá aqui Ele tá aí, Guilherme Ele tá aí Ele tá aí Aí é onde? Aí é onde? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Cara, o dia que você tiver Essa mira, G20 Você fala comigo Caraca, peraí Eu jurei que eu tinha matado Esse maluco O dia que você tiver Essa mira Você fala comigo, G20 Dá uma olhada Essa mira Acertou um tiro no cara Eu Ah lá Aqui foi minha, porra É por isso Que eu sou o melhor jogador De SD do Brasil Porra É por isso Que você tá 1-2 Aqui foi minha É, porque eu só jogo quando é preciso Eu só jogo quando é preciso Blá, blá, blá Vou avançar de novo na B Me cobre, porra É Ô, cara Eu te matei, mano Mas eu sou sozinho Ó, casa do meio Casa do meio Casa do meio Casa do meio e baixo Casa do meio e baixo Rua Ô, sou eu, sou eu Calma Calma Nossa, morri, cara A gente morreu com o maluco Na mão É, eu dei tiro de máquina de morte nele Ele me matou Ah, é quebrado Tá no quebrado Foi pro meio Pelo quebrado Nossa O cara levou os 4 mesmo Ô, eu não sei porque eu pulei antes, velho É tanto tempo que eu não jogo Eu não sei porque eu pulei antes, velho Esquece aquele aumento Que eu ia te dar, velho Pode esquecer, na moral Olha isso Parece até o Vina jogando O cara ainda destruiu O Trophy System ali, velho Parecia até o Vina jogando Na moral É tanto tempo que eu não jogo, velho Que eu dei um jumpshot fuleiro, velho Ô Caralho, velho Vou ter que Vergonha Valeu Vai ser quecar do MIB Não é do meu time aqui não É do MIB que eu vou te quecar, velho Que isso Vamos já destruir esse DXC aí, seu amigão Ó, mais um A bomba tá aí no meio Porra, me pegou foda no DXC ali Onde você tá? Aí, olhar a câmera do Guilherme não dá Vamos olhar Pô, só dá o Guilherme Vamos olhar o G20 Olha o Celso tá lá logo É muito noob, velho Tá dentro da casa Tá aí, tá aí Embaixo você, embaixo você, Guilherme Aí, Guilherme Ô, Jesus Pode morrer já Meu Deus Caraca, você deu meio tiro nele mesmo Sério? Meio tiro? Olha aí Olha aí Ah tá, eu tava na câmera do G20 Eu voltei e só vi isso daí Eu só vi isso daí Meu Deus Tu morre aí Porra, tu viu quantos tiros eu dei nele antes? É um pente pra matar com essa porra dessa Scorpion? Não, isso porque você tá de porra O mimimi Porque é arma mais ou pi da porra do jogo Fala pro Scamp lá Scamp mata com dois tiros com essa porra aí Ó, vou pro meio de novo Vou com a B Pagou pra trear aqui Fazer o jogo funcionar com ele, né? E aí, MP aqui no... Ó, o cara é muito quebrado Sobe, porra Ah, ele ficou deitadinho lá, mano Nossa, o cara tá lá ainda, mano Tá lá no posto Dentro da casa do vovó, hein Dá facada, dá facada, dá facada Dá facada, dá facada Boa Junto com um t-bag de leve O último tava por trás aí Ele tava no posto, não tava? Uhum É, pagando pro posto Não dá pra matar sem estoque Tá aqui pra ele, tá um tiro lá Por que você tá sem estoque? Não, é porque eu peguei a arma do maluco Nossa É ele, Guilherme É de morrer? Morri Dentro do posto Tá um tiro Tá bom, um tiro Ele deve ter saído pra trás Ele vai morrer pelo verde, fica vendo É, certeza Ele já passou? Ele tava dentro do posto Quase certeza que ele saiu de lá pra trás Atrás de você, atrás de você Ele tá aí, tá por aí Aí, aí, aí Nossa senhora Pô, não, não dá O cara deu um dropshot Que ele desapareceu, né, velho Dá uma olhada Ele some, ele some no jogo É sério Ah lá Ele já tava deitando Quando que chegou Ele já tava Quando eu cheguei Ele sumiu Eu falei, o que é isso? É o trem fantasma Aí eu parei de matar Ele começou a perder Isso mesmo Aí eu tô jogando Eu não devia ter tentado procurar ele, não Eu devia ter me escondido Mas não, não Eu vou soltar o streak na época Eu já usei o ping aqui Eu não sei Caralho, você vai destruir meu trophy Eu tava jogando, velho Quando tu falou Vou soltar aqui o ping O lightning strike Vou jogar lá na A, hein Aí, Vina Não vem me agorar, não, hein Aí, o maluco tá um tiro dentro da B Vai sair? Vai lá em cima Demorou Vai trazer um segundo Vai dormir na rua Outra, traz a bombeia Traz a bombeia Marial, marial Ah, ele pulou Ele pulou o muro, velho Fura comigo não, na moral Ele pulou de novo Olha o outro Bate papo no meio do vídeo Não, eu tô resolvendo coisa séria aqui Que eu tenho que Eu tenho que entregar a minha roupagem, velho Vendi a roupagem Pegou, pegou, pegou E amanhã eu tenho que correr Ah, Lucas Sacanagem O cara me empurrou, mano Tá entregando, hein Tá entregando, hein Tá entregando Porra Dá mais emoção, porra Tá entregando, hein Vocês escutaram? Vocês escutaram aí? O time todo errado aí Com o estagiário e o Lucas É o Baiveno Olha quem é o último ali Hoje não é o Diário Valeu Eu não devia ter colocado essa máquina Tô sete, abre o storyboard aí Olha seu, cadê Para de atirar em mim Fica da puta Tô atirando nem em mim Caso da vovó no topo lá, hein Ó, teste do nada na A, hein Teste do nada na A Ah, velho Não tem como matar Ah, vou chorar do poço Ele entrou na casa lá Ah, velho Tem uma casa e tem uma A me pegaram ali Porra Vamos ver aí um V3 do Lucas Não, aconteceu Choke Lucas Choke Pior que choke shot é esse Nem super homem Dava esse clutch aí, mano Tava um tiro Tava um tiro Porque quase morreu Pra quê? Pro primeiro cara Que tinha que matar do V3 Pô, faz um mês Que eu não jogo na live, né, mano Tem que dar um desconto Mib, Mib, Mib Vai cair do Mib, velho Vai cair, você vai cair do Mib Na moral A casa caiu Aliás, faz um mês Faz um mês que eu não jogo na live E não jogo o BO2, mano Tá só lá no MW3 Você é um porco, velho Você fica jogando aquele lixo Tem streak aí não, G20? Acabou? Tem uma máquina de guerra Aí, tô conseguindo nem pular da janela direito, mano Ó, ninguém foi no caixote, não Ah, no DXR O maluco deve tá ligado Tá ligado com o caixote, não, hein Oh, challenge me, bro G20 deu 30 burros no cara pra matar 30 burros, tá louco G20 acredito que joga, né, cara Deve que acertar uns 4 ali pra ele morrer Cadê os caras aqui? Tem um no post, não tem? Deixa o telefone tocar Matei um no post Não, os dois estão away Com certeza Tá longe é esses caras Maluco, ó O maluco vai plantar Vocês não vão defusar Você tá onde? Eles vão ganhar o jogo Tem um no açougue Pera aí, vou dar um ninja Pronto, você Você foi tocando aqui, mano Eu achei que eu tinha matado Nossa senhora, que sensibilidade que esse maluco joga, doido O 18 Eu tava matando o Lucas Eu achei que tava matando o cara Detalhe, ele fala Achei que matei Um hit Ainda bem que eu não atirei no Lucas Ai meu Deus Ainda bem que eu não matei Pô, então demorou Olha lá, nem precisei jogar pra gente ganhar, pô Não precisou, né E o Lucas dando choque aí a vida inteira Puta que pariu, assim não dá não O choque é real Então demorou, é nóis Demorou Valeu Falou Tá, não sei se é quarta, tá Vou ver de novo, pelo amor de Deus Não, eu vou colocar Vai que sabe disso Tchau Tchau Obrigado.